Nesta segunda-feira, dia 6 de julho, a partir das 22 horas, estreia na Coqueiros FM 95.3 o programa Ronda 95. A notícia com imparcialidade, o seu informativo policial. A apresentação é Dan Linhares e Olivando Alves. Ronda 95. Eu sou Frank Oliveira e estarei com vocês com as notícias policiais em tempo real. Eu sou Gleison Torres e vou estar com vocês girando a cidade. Eu sou Marcones Freelance e vou estar com vocês com as notícias diretamente da polícia rodoviária. Eu sou Adigleis Souza e estarei com vocês no Ronda 95 nos bairros. Eu sou Samuel de Lima e estarei com vocês no Ronda nos municípios. Eu sou Ademir Souza e estarei com vocês com as notícias dos hospitais. Nós somos o Ronda 95 e contamos com a sua audiência.